Para asfaltar 1 quilômetro de estrada, 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia. 20 homens, para asfaltar 2 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastarão quantos dias? O primeiro passo, descobrir qual é o objetivo da questão. Concordam comigo que o objetivo desse problema é asfaltar a estrada? Agora que já descobrimos o objetivo desse problema, vamos organizar a questão. Temos 4 grandezas, que são os quilômetros de estrada que serão asfaltados, a quantidade de homens que estão trabalhando, a quantidade de dias e a quantidade de horas por dia. Organizando os dados aqui na tabela, para asfaltar 1 quilômetro de estrada, 30 homens, gastam 12 dias, trabalhando 8 horas por dia, 20 homens, então colocamos aqui 20 homens, para asfaltar 2 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastarão quantos dias? Vou colocar o x. Agora que já organizamos os dados, vamos pegar o objetivo, que é a quantidade de estrada que será asfaltada, e vamos inverter. O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. Então, invertendo aqui, o 2 ficou em cima e o 1 embaixo, beleza? Podemos cortar o 0 do 30 aqui com o 0 do 20. Agora que a gente já inverteu o nosso objetivo, vamos multiplicar essa linha toda aqui entre si. Então, vai ficar 1 vezes 2 vezes x vezes 12, igual a multiplicação dessa outra linha, que é 2 vezes 3 vezes 12 vezes 8. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2, esse 12 aqui eu posso cortar com esse 12. Por que a gente pode fazer essa simplificação? Porque é uma igualdade. Quando temos uma igualdade, temos termos iguais dos dois lados da igualdade, podemos simplificar esses dois termos. Por isso que a gente cortou esse 2 com esse 2 e o 12 com 12. Então, sobrou 1 vezes x é igual a x e 3 vezes 8 é igual a 24. Concluímos que x é igual a 24, então a nossa resposta é a letra C, 24 dias. Legal, não é, galera? Muito melhor do que descobrir qual grandeza é direta e qual é a inversa ou ficar usando aquelas setinhas para cima e para baixo. Beleza?